Bem-vindos ao podcast Receita do Dia. A receita de hoje é pão de batata doce. Hoje é dia de pão caseiro aqui no Receita do Dia. Nós vamos te ensinar a fazer uma receita rápida de pão de batata doce com apenas três ingredientes. Prepare-se para experimentar o prazer de saborear um pão macio e delicioso, com uma textura única e um aroma irresistível feita com a combinação mágica de batatas rochas. Você vai se surpreender com a facilidade e a rapidez de preparar esse pão maravilhoso. Não há necessidade de conhecimentos avançados de panificação, pois esta receita é perfeita para iniciantes e para aqueles momentos em que desejamos algo especial sem muito esforço. Com um preparo super prático, esse pão de batata doce caseiro é uma boa opção para os dias que queremos uma receita de pãozinho mas não temos muito tempo para passar na cozinha. A textura desse pãozinho de batata doce lembra um pão de queijo e o resultado é surpreendente. Confira aqui no Receita do Dia o passo a passo completo dessa receita que irá te conquistar. Experimente, temos a certeza de que não vai se arrepender. Esta receita serve quatro pessoas, dura em média uma hora e trinta minutos para ficar pronto, baixa dificuldade no preparo. Ingredientes para fazer pão de batata doce. Uma batata doce grande cozida e amassada. Uma xícara de polvilho azedo. 50 mililitros de água. E sal, opcional, como fazer pão de batata doce. Comece separando todos os ingredientes para fazer o seu pão de batata. A batata deve estar cozida, amassada e já fria. Aqui nós usamos a batata doce roxa. Em uma tigela grande coloque a batata e adicione metade do polvilho e metade da água e misture bem. Adicione o restante do polvilho e misture com as mãos até que a massa fique lisa e dê para modelar uma bolinha. Se desejar, tempere a massa com uma pitada de sal. Modele os pãezinhos no formato que desejar. Coloque em uma assadeira untada com um pouco de óleo e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus até dourar. Seu pão de batata com três ingredientes está pronto. Para acompanhar o seu delicioso pão de batata, existem diversas opções que podem complementar e realçar ainda mais o sabor. Uma escolha clássica e sempre acertada é o requeijão cremoso, cream cheese ou maionese que podem ser passados sobre o pão ainda quente. Se você preferir um contraste de sabores, uma geleia de frutas vermelhas, geleia de pimenta biquinho ou um patê de ervas frescas, resultando em um acompanhamento cremoso e cheio de aroma. Seja qual for a sua escolha, os acompanhamentos certos vão elevar o sabor do pão de batata e tornar a sua refeição ainda mais deliciosa. Se gostou desta receita, ou ficou com alguma dúvida, não hesite em nos dizer através dos comentários. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. E esse foi o nosso podcast Receita do Dia, até a próxima!